Olá, gente! Olá, Brasil! Estamos começando mais um conteúdo aqui no nosso canal JNTV. E aí, não é inscrito? Inscreva-se, deixe seu like, seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você. Hoje, ó, estamos recheados de informações, de notícias para você aqui no nosso canal. Eu começo falando da rainha da sofrência. Você sabe quem é? É a Raquel dos Teclados. Essa moça está fazendo muito sucesso. O cachê dela, em Caetité, ficou por 30 mil reais. Já nos festejos juninos, pulou para 100 mil reais o cachê da cantora Raquel dos Teclados. Ela tem uma dancinha bacana, envolve muito o seu público e ela canta muito, né? Principalmente a música Erro Gostoso, da Simone Mendes, é um maior sucesso e ela faz muito bem, interpreta muito bem essa música. E aí, não é inscrito? E aí, gostaram? Eu também gostei. Raquel dos Teclados é uma cantora que está envolvendo um público muito grande. 100 mil reais o cachê já da cantora Raquel dos Teclados. Mudando de assunto, agora eu falo do cantor Cristiano Neves, que já fez participações em vários CDs com outros cantores. Ele se propôs a fazer esse projeto e já tem muitos cantores aí que estão gravando com ele. Há vários cantores que estão já gravando, tendo a participação do cantor Cristiano Neves nesse projeto. Cristiano Neves canta com você. Veja o que diz aí o nosso Cristiano Neves. Gente, beleza? Tudo bem, Cristiano Neves? Olha, as participações que eu estou fazendo aí com os artistas, no CD dos artistas, está dando certo, viu? Já cantei com um monte já, com certeza. Viu, gente? E se você quiser que eu participe no seu CD, fala com Adriano Batista no telefone 119-8522-0270. 119-8522-0270, beleza? Aí eu vou cantar no seu CD, beleza, gente? Um abraço aí para todos os artistas, todos os cantores. Estamos juntos. É nós, Cristiano Neves. Gente, a cantora Simone Mendes, que fazia parceria com a Simária, com a irmã Simária, ela diz que tira sempre alguns dias do ano para ficar e namorar com o Cacá, que é o seu esposo. Sem levar os filhos, porque, segundo a cantora, os filhos gastam muito. Veja esse trecho também que diz aí a cantora Simone Mendes. Assim, no meu caso do Cacá, a gente sempre sai para jantar juntos, nós dois como casal, assim, muito importante. E a gente, uma vez no ano, a gente tira uma viagem para nós dois como casal, só para nós dois namorar, só para nós dois coisar e ser feliz, entendeu? Por quê? Porque isso apimenta a relação, isso deixa o relacionamento mais firme, mais sólido. Você tirar um momento seu, porque, assim, menino consome demais, filho consome demais, as coisas do dia a dia consome demais. Filhos vão, um dia eles vão. Assim como você saiu da casa do seu pai, assim como a sua mulher saiu também, os seus filhos também um dia vão voar, eles vão ter a vida deles. E quem é que vai ficar no fim de tudo? Você e sua esposa, você e seu marido. Então é necessário que esse cuidado seja feito desde o dia que vocês decidem ficarem juntos. Porque no final da vida, vocês dois vão estarem juntos e os filhos vão voar. Então, cuide do seu amor, cuide da sua parceira ou do seu parceiro. Gente, última notícia aqui. Olha, você vai ficar sabendo agora tudo, tudo, tudo contado pelo próprio apresentador da RedeTV, Siqueira Júnior, que foi demitido. E ele vai falar como é que surgiu essa demissão dele, né, da RedeTV. Com a palavra, Siqueira Júnior. Eu estava no hospital quando eu recebi a informação que eles iam romper o contrato. Aí sai a nota, Siqueira é demitido da RedeTV. Eu disse, como? Você ouvindo o conteúdo para ela? Mas o lacrador sabe que não perde a oportunidade, né? Aí eu disse, beleza, o contrato vai até 2027. Aí é com você e o tribunal. Eu estou preocupado. Sabe o que o doutor Ranieri, o meu advogado, falou? Siqueira, você está prezendo dinheiro agora? Eu disse, não, graças a Deus, estou tranquilo. Você quer alguma coisa? Eu disse, não. Então, posso entrar com o tribunal? Doutor, só quero o que é meu e tchau. Está autorizado. Está autorizado. E aí, gente, gostaram dos conteúdos de hoje? Eu gostei muito. Olha, se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, deixa aquele like, joinha para a gente aqui. Para eu estar sempre, né, interagindo com você no nosso canal JNTV. Beijo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Qual as águas que encontra? Já aconteceu de mim. Eu já passei o amor em mim. Mas não gostou de mim. Não gostou de mim.